Esses são os DJs, Isaac e DJ Hex, vai encarar com média Aqui no baile da reta, com chuva ou sem chuvas novinha, desce no chão Vou descendo, vou descendo, vou descendo até o som Vou descendo pro Inácio, pro Dodô e pro Cio Esses são os DJs, Isaac e DJ Hex, vai encarar com média Aqui no baile da reta, com chuva ou sem chuvas novinha, desce no chão Esses são os DJs, Isaac e DJ Hex, vai encarar com média Esses são os DJs, Isaac e DJ Hex, vai encarar com média Vou descendo, vou descendo até o som Vou descendo pro Inácio, pro Dodô e pro Cio Aqui no baile da reta, com taria, com taria Esses são os DJs, Isaac e DJ Hex, vai encarar com média Com chuva ou sem chuvas novinha, desce no chão Com chuva ou sem chuvas novinha, desce no chão Vou descendo, vou descendo, vou descendo até o som Vou descendo pro Inácio, pro Dodô e pro Cio Dodô, 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 Dodô